Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para voltar ao Palácio do Planalto, onde ocorre neste momento o velório do corpo do arquiteto Oscar Niemeyer, que morreu ontem, aos 104 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Neste momento foi aberto, o palácio foi aberto à população, que pode agora prestar suas últimas homenagens a Oscar Niemeyer. A presidente Dilma Rousseff e a esposa, viúva de Oscar Niemeyer, Vera Lúcia, receberam o corpo do arquiteto na porta, no alto da rampa do Palácio do Planalto, onde ele chegou para ser velado. O corpo chegou por volta das 4 da tarde, num prédio que foi projetado pelo próprio arquiteto e que é a sede do governo federal em Brasília. O caixão chegou em carro aberto do corpo de bombeiros, saiu da base aérea de Brasília, seguiu pelo eixão, o eixo sul de Brasília, desceu a esplanada dos ministérios até chegar ao Palácio do Planalto. O primeiro momento desse velório foi fechado, foi exclusivo aos familiares e algumas autoridades que foram prestar essas homenagens, as últimas homenagens a Oscar Niemeyer. O arquiteto morreu ontem, no Rio de Janeiro, já estava internado desde o dia 2 de novembro. Segundo os boletins médicos divulgados, ele esteve lúcido até amanhã, desta quarta-feira, quando houve uma piora no quadro de infecção respiratória e então ele precisou ser sedado e entubado. Mas, nos últimos meses, ele foi internado várias vezes, até pela última vez, no dia 2 de novembro, quando foi submetido a um tratamento de hemodiálise e fisioterapia respiratória. Oscar Ribeiro de Almeida, de Niemeyer Soares, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1907. Foi o arquiteto brasileiro de nome mais influente na arquitetura moderna. Agora, você pode ver imagens da fila que já se formou na Praça dos Três Poderes, das pessoas que pretendem fazer essa última homenagem a Oscar Niemeyer. Aliás, o palácio vai estar aberto até por volta das 8 da noite, portanto, você pode fazer a sua visita, fazer a sua homenagem até esse horário e logo depois o corpo segue para o Rio de Janeiro. Como você pode ver, a fila dá voltas na Praça dos Três Poderes, deve demorar cerca de 20 minutos para conseguir seguir todo esse percurso, mas até às 8 da noite ainda é possível fazer essa visita, fazer, prestar essa homenagem ao arquiteto Oscar Niemeyer. O velório aqui na capital segue, então, até logo mais à noite e depois o corpo de Oscar Niemeyer vai para o Rio de Janeiro para ser levado para o Palácio da Cidade para uma cerimônia fechada. O velório é aberto ao público lá no Rio de Janeiro, será na manhã de sexta-feira e o enterro na parte da tarde no cemitério São João Batista. O governador Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, decretou o luto de três dias no Estado. Aqui no Distrito Federal, o luto decretado foi de sete dias pelo governador Agnello Queiroz. Com essas imagens do velório do arquiteto Oscar Niemeyer, nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto